Alô torcida do fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. A novela Eran Zahravi pode ter mais uma reviravolta. Antes próximo do Botafogo, o centroavante israelense pode não topar vir para o Brasil por questões de segurança. A informação é do jornalista Veneca Zagrande, do SBT, nesta quarta-feira. Segundo o repórter, a família de Zahravi não está confiante em relação à segurança no Rio de Janeiro. O clima entre os dirigentes do Botafogo é de pessimismo, segundo ele. O Macabitel Aviv, de Israel, é outra opção para o centroavante, que se desligou recentemente do PSV. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. O Macabitel Aviv, de Israel, é outra opção para a família de Zahravi, é outra opção para a família de Zahravi, é outra opção para a família de Zahravi, é outra opção para a família de Zahravi. Obrigado.